Olá amigos, eu sou o Bruno Tijolo, fotógrafo e cinegrafista de eventos e venho dar uma dica para vocês. Amigos, a dica que eu tenho para dar para vocês hoje é sobre a GoPro. No caso aqui eu estou com a GoPro Hero 5 e todo mundo sabe que o grande problema da GoPro é sobre a bateria dela. No caso eu utilizo ela nos meus eventos para pegar aquela imagem aberta, principalmente nos casamentos, e eu tenho esse problema que a bateria dela dura apenas uma hora. Então a dica que eu dou para vocês é utilizar esse carregador de bateria de celular. Eu já utilizei ele até três horas na GoPro, gastei um cartão de 64GB em Full HD e foi tranquilo. E ainda durou ainda mais uma carga. E também é um custo-benefício muito bom, porque ela custa em média 120 reais. Enquanto a bateria da GoPro custa 100 reais e dura apenas uma hora. Espero que tenham gostado da dica. Dê um like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, que eu vou estar dando muitas dicas sobre vídeo, sobre filmagem e sobre fotografia. Valeu, obrigado pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho